Fala aí galera, a Coreia do Norte acabou de fazer mais um teste com um míssil ali justamente no mar do Japão. Míssel de longo alcance, fez um teste há coisa de menos de uma hora atrás. SP-500 testando o topo, deixou a estrela cadente, só esperando o sinal para cair, né? De repente o sinal foi dado agora. Ok? Questão é, o gorducho cruzou o bicão. Trump disse que não ia aceitar mais nenhum teste de míssil, nenhum teste nuclear. Eu acho que a míssil até possa passar, tem que ver que tipo de míssil foi testado. Se é um ICBM, um míssil interbalístico, intercontinental, né? Um míssil balístico intercontinental, para saber se isso vai... É, ó, estamos falando agora, um míssil, provavelmente um KN-17, agora não tenho a mesma ideia qual que é isso. Tem que dar uma olhada aí, tem que dar uma olhada aí na lista de mísseis que a Coreia desenvolveu para saber se é um ICBM ou não. Ó, foi lançado no mar do Japão, né? Ali entre a Coreia e o Japão. Bom, isso aí. Vamos ver segunda-feira, né? Segunda não, domingo à noite. Domingo à noite a gente já vê como é... Ó, míssil balístico. Então, domingo à noite a gente já vai saber como é que o mercado vai abrir, né? Hoje, mercado fechado, né? Mercado de moedas, mercado SP Futuro, sexta-feira, já fechou tudo. Só domingo à noite agora, vamos ver. Mas, obviamente, isso vai trazer tensão para os mercados. É, vamos ver. Keep calm e vamos ganhar dinheiro, terça-feira. Pena que segunda-feira é feriado, hein? Puts, grila. Vamos lá, galera. Bom feriado para vocês. Fiquem com Deus.